Parte 2 da receita de família, feijão com arroz. Vamos falar do desenho, da gestão, da construção e da reformulação de micro áreas. Esse vídeo é feito para o agente comunitário de saúde, as equipes de atenção primária e também a gestão da atenção primária saúde. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou criador de conteúdo digital e consultor em saúde coletiva. Fique conosco até o final e já deixe aqui o seu like, a sua curtida e o seu comentário. Fora isso, não esqueça de fazer a sua inscrição e também de deixar aqui o seu comentário. Fique conosco que é um prato que deixa água na boca, é o prato afetivo dos brasileiros. E também na atenção primária, se você não conseguir fazer o feijão com arroz, pode esquecer os outros pratos. Por quê? A micro área é a base do conhecimento do território e a gente já vai explicar isso. Bom, a primeira coisa que a gente tem que deixar muito bem claro. O básico, ele não é simples. O básico é aquilo que se você tem que aprender a fazer para depois ir elaborando os seus pratos. Então, o conhecimento, a construção, a reformulação e ampliação de micro área não é simples. Precisa de técnica, gestão, planejamento, acompanhamento. Então, por favor, se você estava dizendo que a gestão da micro área é simples, é boba, é fácil, é melhor desconstruir isso. Está errado. Muitas pessoas não conseguem sequer fazer um bom feijão com arroz, porque envolve técnica. Envolve técnica de preparo, cozimento, conhecimento dos ingredientes. E claro, cada um dá o seu temperinho final. E aí, é o que faz a diferença. Então, é por isso que em uma mesma equipe, que tem um desenho de área, eu posso ter várias micro áreas gerenciadas de formas diferentes. E aí, eu vou ter variação no rendimento daquela equipe. O que não é desejado, quando a gente desenha uma área, e aí a partir disso a gente planeja como vão ser as micro áreas. É necessário que o trabalho com as micro áreas, ele seja monitorado. Mesmo respeitando a diferença de perfil de cada um dos seus agentes comunitários de saúde, você não pode ter uma variação de trabalho a ponto de perder qualidade na gestão das suas micro áreas. Infelizmente, isso acontece muito. Tá bom? Então, vamos avançar. E aí, por onde começar? A primeira coisa que eu vou pedir para você é organize a sua cozinha. Muitas pessoas que gostam de cozinhar, na hora de fazer qualquer prato, faz uma lambança na cozinha. E isso acontece também, tanto na gestão da saúde, quanto na gestão da sua equipe de atenção primária. Quando a gente está pensando em construir uma área, uma área de uma equipe, um desenho de uma área de uma equipe, uma expansão, é necessário que você tenha organização e planejamento. Por exemplo, eu quero saber, eu quero construir uma área nova, né? Eu quero, eu vou estabelecer ali o desenho de uma área nova. É necessário que você tenha, pelo menos, os pontos limites, para que você entenda a área de abrangência daquela equipe que vai ser implantada, para que depois o mapeamento do território, ele não se perca, né? Naquele seu planejamento da área de domínio, da área de escrita daquela equipe. A área na qual a equipe vai ter responsabilidade sanitária. Então, muito cuidado. Quando você for criar uma nova equipe, reformular, redesenhar, ampliar micro áreas, é necessário, primeiro, organização. Não faça nada correndo, não faça nada com pressa, sem entender as características do território, porque isso é que vai nortear o trabalho dos agentes comunitários de saúde. Então, vamos organizar a cozinha. E agora, vou aumentar aqui a câmera, para que a gente possa falar olho no olho, tá bom? Então, vamos aumentar aqui a imagem, porque essas perguntas são super importantes de serem respondidas. Vamos desenhar o território. Você já decidiu qual é o prédio que vai receber a sua unidade de saúde, por causa da estrutura mínima para implantação de uma unidade básica de saúde, ou uma unidade de saúde da família. Ótimo. Aí, você vai começar a entender o seguinte. Dependendo da tipologia do seu município, que pode ser urbano, intermediário adjacente, rural adjacente, ou rural remoto, dependendo da tipologia, a sua equipe, ela vai ter um desenho, ou de 4 mil pessoas, que é urbano, ou 2.750 pessoas para rural adjacente ou intermediário adjacente, é a mesma meta para essas duas tipologias, ou 2 mil pessoas para tipologia rural remoto. Ok. Então, quantas pessoas vai depender do perfil do município? Já respondemos. Segundo, qual é o território? É necessário que a Secretaria de Saúde saiba exatamente qual é a área de responsabilidade sanitária daquela equipe. Ou seja, a área que a equipe vai olhar para o território e vai entender o seguinte. Olha, eu vou ter que estudar esse território, porque aí vão ter pessoas que eu vou ter que precisar cadastrar, atender, acompanhar, orientar, interagir. Ah, Jamerson, mas eu tenho que saber exatamente se naquele território quantas pessoas tem, não precisa ser o exato, mas eu preciso ter um desenho de território que eu posso dizer o seguinte, olha, esta equipe aqui, ela vai atender agora da rua A até a rua P. Todas as casas nesse intervalo, casas, imóveis, prédios, vai ser responsabilidade desta equipe. Ah, mas esse bairro ele não é tão organizado, mas pelo menos eu vou ter marcos. Bom, eu vou atender da praça ali de Itaques até o retorno e o meu limite máximo vai ser ali até o quartel. Então você está delimitando no mapa, no seu território, pontos para você se localizar, dizendo, olha, tudo isto aqui cabe dentro da possibilidade de funcionamento da minha equipe. lembrando da população de cada tipologia, tá bom? Terceira pergunta. Quantas pessoas serão vinculadas por ACS? O Ministério da Saúde, ele não diz isso. Por quê? Ele dá liberdade ao município para determinar a média de pessoas que serão vinculadas a cada ACS. Vamos dizer que esse é um município de tipologia urbana e nessa área tem 4 mil pessoas, ou 4.200, está bem próximo ali dos 4 mil. Se ele determinou, ele quer determinar quantos ACS vão trabalhar ali, o que é que eu posso fazer? Ele vai determinar, primeiramente, quantas pessoas serão vinculadas a cada ACS. Isso é liberdade da gestão municipal, isso não está preso em nenhuma legislação, tá bom? Isso é liberdade da gestão municipal. Então, vamos dizer, e aqui eu vou ter que calcular, né? Vamos aqui à nossa calculadora. Eu vou abrir a calculadora, vou colocar 4.200, você pode utilizar a calculadora do seu celular, por exemplo, e eu vou dizer que cada ACS dessa equipe, isso tem que ser padrão, vai trabalhar, em média, 550 pessoas. E aqui? E aqui eu descubro que seria 7.6 ACS, mas não existe 7.6 ACS. Eu posso colocar 8 ACS para acompanhar essas 4.200, dividido por 8, e aqui eu vou ter uma média de 525 pessoas vinculadas a cada um desses ACS. Eu já tenho a quantidade de ACS para acompanhar o meu território, que seria de 4.200 pessoas. Se eu consigo responder isso, as outras perguntas como, e aí, quantidade de prédios, quantidade de famílias? Pessoal, a legislação, ela trabalha com o número de pessoas, não é mais o número de famílias, isso é uma linguagem mais antiga. Então, dentro dessas 525 pessoas, geralmente, hoje, atualmente, nós temos, em média, em média, 3 pessoas por família no Brasil. E aí, nesse cálculo, eu teria uma média de 175 famílias por ACS. A questão é, eu já estou parametrizando qual é o potencial de trabalho de cada ACS meu. Então, eu vou ter, em média, 525 pessoas, quase 175 famílias, não é isso? Então, se eu tiver, em média, 525 pessoas para trabalhar, o meu ACS vai começar a se organizar, de que forma ele vai organizar as 8 horas de trabalho diário e as 40 horas de trabalho semanais. por quê? Por mês, por mês, é necessário que ele faça uma visita domiciliar a cada representante da família, a cada chefe de família. E esse tipo de visita é a visita periódica. Então, se eu tenho, em média, 175 famílias, porque eu vou ter, em média, 3 pessoas por família, nesse meu cálculo aqui, ele vai ter que me entregar, em média, pelo menos, por mês, 175 visitas periódicas. E os outros tipos de visita? Como é que eu vou calcular? Não vai dar para saber agora, porque eu vou ter que descobrir qual é o perfil epidemiológico, ou seja, qual é o perfil de saúde de cada uma das pessoas que será cadastrada para depois atendida e acompanhada. Então, vamos avançar um pouquinho. Então, vocês viram que tudo começa no planejamento. É no planejamento que eu vou ter um desenho de quantas equipes eu vou criar. É no planejamento que eu vou ter a resposta de se eu vou ampliar a quantidade de micro-áreas em uma determinada equipe. Eu posso gradativamente inserir mais ACS. Eu não preciso exatamente começar com o total perfeito de ACS. Eu vou inserindo gradativamente. e até mesmo o redesenho das micro-áreas. Vamos dizer que eu não precise de novos ACS, eu preciso redesenhar a minha área de cobertura em virtude da forma de crescimento do meu território, onde eu tinha áreas não ocupadas e agora eu tenho áreas ocupadas entre micro-áreas e não está coberto por nenhum ACS. Diante desses questionamentos, eu vou começar a olhar para a minha base de gestão. Vamos dizer que se eu precisar de novos ACS e se eu não tiver feito um seletivo público recente que eu tenha vagas de espera, eu vou ter que fazer um novo seletivo público porque é a forma correta de fazer a admissão dos seus ACS. Então veja que tudo começa realmente no planejamento. Não é imediato, não é rápido a gente construir corretamente um conjunto de micro-áreas ou explicar que há necessidade de fazer um redesenho de micro-áreas. Porque eu vou ter que olhar para o território, eu vou ter que dimensionar, eu vou ter que saber, primeiro, quantas pessoas já existem por ACS e quais são as áreas que não estão sendo cobertas. E se há necessidade ou não de ampliação de micro-áreas ou somente de redesenho das micro-áreas. Tá bom? Então é necessário que isso seja feito com calma e com planejamento. E aí? Vamos dizer que eu já calculei a minha equipe, já sei o total de ACS, já sei o total de micro-áreas, porque é uma micro-área por ACS. E aí? Eu já desenhei os marcos. Ele vai começar a ir para campo. A numeração das micro-áreas, ela é livre, ela não é padrão. Há muito tempo atrás, a sugestão de organização numérica de micro-área era as micro-áreas mais próximas da unidade tinham um número menor. Então a micro-área 1 é a que ficava mais próxima da unidade. Mas isso é somente uma sugestão. O número da micro-área não é uma numeração padrão nacional e não é uma numeração sequencial de sistema. Cada município, cada gestão tem a liberdade de numeração das suas micro-áreas. Uma coisa que a gente não tem liberdade é para mudar a numeração da equipe. Não é nome da equipe, é numeração da equipe. E que numeração da equipe é essa? É o INE, Identificador Nacional de Equipe. Dentro da equipe, eu vou ter a composição mínima e dentro da composição mínima de uma equipe de saúde da família estão os ACS. Vamos agora colocar os ACS para trabalhar no campo. Então, conforme ele vai produzindo, o que é que você vai analisar? Você vai analisar, conforme ele vai entregando os números, que pode ser por tablet, celular ou papel, você vai começar a verificar o número de pessoas, de que forma as famílias estão sendo compostas, ou seja, a quantidade de famílias a partir do responsável familiar, o número de domicílios, o que é domicílio, o que é imóvel. A característica do domicílio é ter pessoas residentes lá. Mas eu posso ter imóveis que não sejam, que tenham pessoas residentes que também não são domicílios. Por exemplo, eu posso ter categorias de hospital, asilos, que não são domicílios, mas que possuem pessoas mantendo residência. Então, é necessário explicar para o seu agente comunitário de saúde, você agente comunitário de saúde que está assistindo, que você pode registrar, cadastrar imóveis que não são domicílios. Então, você pode registrar casas, terrenos baldios, comércios, cemitérios, delegacias, hospitais, centros compulsórios de internação, porque isso vai dar visibilidade para o seu território. E aí, quando a gente for analisar os seus resultados, a gente vai compreender melhor o território que você atua, o território que você trabalha. Fora isso, é necessário que a gente olhe para além dos números. É necessário que a gente analise a qualidade dos registros. Não me interessa somente que um ACS tenha uma boa quantidade de pessoas cadastradas, pessoas, famílias e imóveis. É necessário que as informações sejam coerentes. Então, se você não analisar a qualidade das informações, você pode ter um grande problema no futuro, como muitos municípios estão tendo hoje no Previnde Brasil, com bases sujas, equivocadas, viciadas. E isso começa no maior movimento de base cadastral que é feito pelos agentes comunitários de saúde. Tá bom? E depois a gente vai olhar o lado epidemiológico, que são as características das pessoas cadastradas e as características dos domicílios cadastrados. Ou seja, você vai verificar quantas crianças, idosos, adolescentes, homens, mulheres, qual é o perfil de saúde, o perfil de escolaridade, se há necessidade de estabelecer estratégias diferenciadas, quantas pessoas acamadas, qual é o perfil das condições de saúde que são relatadas e se esse perfil que ele está sendo apresentado na base cadastral, se ele se apresenta como um perfil que consome os serviços na sua unidade. Porque nem sempre isso é a mesma coisa. Então, há necessidade de fazer uma análise por equipe. E quem é que vai fazer essa análise por equipe? É a própria equipe que tem que começar a analisar os dados. Eu não posso dizer que essa análise ela tenha que ficar centralizada na sua gestão municipal. Porque quanto maior o município, muito mais difícil vai ser e também vai demorar muito para que uma, duas ou três pessoas possa analisar um município grande de 40 equipes, 100 equipes, 200 equipes, 300 equipes. Agora, imagina um município que tenha mais de 200 equipes, quase 800 equipes de saúde da família ou mais, uma pessoa só na gestão sendo encarregada de analisar a base cadastral. A única coisa que a pessoa vai fazer é analisar totais. Mas, fazer um estudo qualificado, um estudo epidemiológico, que também tenha tempo de resposta adequado, não vai ser possível. Então, os municípios pequenos têm que apoiar as suas equipes de saúde para que eles façam as suas análises e aí sim, compartilhando com a gestão, discutir as melhores estratégias de fazer o seu planejamento de saúde. Então, pega a visão, pega a mensagem, isso é válido tanto para a análise das pessoas quanto dos domicílios cadastrados. Bom, isso aqui é uma discussão longa que, o que é correto, né? Se é o feijão em cima do arroz ou o arroz em cima do feijão? Bom, isso aqui, calma galera, isso aqui é a liberdade e a riqueza do nosso país. Nenhum dos dois está errado. Por que nenhum dos dois está errado? Aqui a gente vai discutir o seguinte, o que fazer com cada micro-área do mesmo jeito que, se eu estou falando do fazer o arroz com feijão, eu ainda não expliquei como é que vai ser feito, se é um ao lado do outro ou um em cima do outro. Então, a primeira coisa que eu vou ter que capacitar os meus acessos, independentes se eles já têm muito tempo de casa ou se eles são recentes, vindos de um seletivo, a primeira coisa que eu tenho que deixar claro é quais são as atribuições de um agente comunitário de saúde e qual é o modo de fazer que eu espero dele no meu município. Uma coisa é o que está na legislação e outra coisa são as estratégias de cuidado, as estratégias de funcionamento do seu município. É necessário que você deixe muito claro para o seu acesso, olha, o meu modo de fazer visita é esse, o meu modo de fazer cadastro é esse, a forma de registrar é essa, o aplicativo é esse, você vai trabalhar com tablet ou com celular ou com papel ou com computador, a forma de registrar é essa, eu vou monitorar o teu trabalho desse jeito. então você não vai desrespeitar a legislação, você tem que respeitar a legislação entendendo que o município ele tem cada um a sua rotina de trabalho, você não pode deixar solto o ACS para que cada um, cada agente comunitário de saúde descubra o seu jeito de fazer, que isso está errado, é por isso que tem tanta variação de trabalho dentro de uma mesma equipe, tá bom? Segundo, quais são as atribuições e responsabilidades dentro da equipe e da sua equipe? a sua equipe ela tem responsabilidades e dentro da sua equipe o enfermeiro ou a enfermeira tem responsabilidades com a produção e o comportamento do ACS legalmente o enfermeiro ou a enfermeira é responsabilidade é responsável técnico do trabalho do ACS e também do técnico de enfermagem tá bom? Então, por uma questão legal é necessário que tanto a equipe se relacione com o ACS quanto o enfermeiro mas entendendo apesar do enfermeiro ser o responsável técnico do ACS existem atribuições que são compartilhadas ou que deveriam ser compartilhadas com o médico com o cirurgião dentista com os outros profissionais de saúde de nível superior que devem interagir com o ACS e também qualificar o seu processo de trabalho e por fim entender que cada território ele é diferente cada área ele é diferente e dentro de cada área cada micro área ele é diferente é por isso que você tem que conhecer o território mas também tem que ouvir dos ACS as peculiaridades as características de cada área tem determinadas áreas que não é seguro fazer visita a determinada área do dia porque tem risco ligado a violência a tráfico e outras características tem determinadas áreas que são ricas em comércio e que tem poucas pessoas ou que tem mais indústria e que por isso é necessário discutir com o ACS de que forma ele vai completar as horas dele de trabalho que são 40 horas semanais para atender um maior número de pessoas tendo em vista que em determinadas áreas as pessoas chegam mais entre 6 a 7 horas da tarde quase da noite ou que estão mais presentes no sábado de manhã é necessário discutir isso fora isso vai ter micro áreas que vai ter mais crianças vai ter micro áreas que vai ter mais adultos vai ter micro áreas que vai ter mais pessoas jovens então cada micro área vai ter o seu perfil epidemiológico vai ter o seu perfil sociodemográfico e daí a importância não só de conhecer o território mas de ter mapas atualizados mapas vivos e também mapas cada vez mais modernos inclusive aqui no canal já expliquei como fazer a territorialização utilizando o google maps tá bom então isso aqui é muito importante e tem que ser visto discutido e ouvido conversado com o acess tá bom eu espero que você tenha gostado da nossa da nossa forma aqui a nossa receita básica de fazer um excelente feijão com arroz que é o trabalho na atenção primária voltado às micro áreas tá bom se você gostou deixa o seu like a sua curtida o seu joinha o seu comentário explique fale aí como é que tá sendo o trabalho no seu município e nas suas micro áreas a gente se encontra aqui num próximo vídeo e aí e aí e aí e aí